Joana, para quem só conhece banco de dados relacional, o que a gente está usando aqui é um banco de dados orientado a documento. Então, no orientado a documento, a Joana deve estar aqui no final, a Joana está aqui. No orientado a documento, você não tem select, você tem um objeto, então você usa como se fosse objetos dentro do MongoDB. Então, nesse caso, eu estou usando o objeto .find e esse objeto .find tem aqui os elementos que ele traz. Então, é como se você estivesse usando uma estrutura de objeto encadeado para você usar aqui dentro. Então, não tem esse negócio de select asterisco from, where, alguma coisa. Você usa a função do Node.js, do JavaScript, para poder trazer essas opções. E aí a Joana está aqui cadastrada. Agora sim está na base de dados certa. Então, lembre-se, for entrar, você dá um use de qual a base de dados você está utilizando, dá um show collection para ele mostrar as coleções que você tem cadastrada, e aí você pega o db.coleção.find e você vai trazer todos os registros que você quer. E aí você tem várias outras funções, tá? Ah, Danilo, eu quero saber como é que funciona o MongoDB mais, os comandos do MongoDB. Vocês podem vir aqui, ó, MongoDB, e aí vocês podem entrar na documentação dele, diretamente no site deles, tá? Aí vocês vão ter toda a parte da documentação, ó, ou até mais fácil. MongoDB Documentation. Procura a Documentation do MongoDB. Já vão achar a Documentation aqui certinho, MongoDB Documentation. Aí vai ter todos os dados. Aí, sei lá, eu quero dar um find, ó. Vou procurar por find aqui, ó. Aí ele vai trazer, ó, collection.find, ó, collection.setinsert, find. Aí você tem várias coisas aqui, ó, find update, ó, update, replace, tá vendo? Agora eu vou procurar aqui o find, vou ver qual que é a sintaxe que ele tem do find. Ó, aí aqui ele mostra alguns exemplos, ó, ele poderia colocar algum item, ó, dentro do find. Ó, exemplo aqui, ó, find, e aí ele pega aqui, ó, quantidade com 4, ó, find desse item aqui com esse item. Ó, e aí você vai achando aqui as documentações de como que ele faz essas buscas, tá? Ó, por exemplo, find por id. Então, ó, vamos lá que eu quero buscar só a Joana, né? Então, find, e aqui dentro eu passo, o campo é name, né, nome, nome, dois pontos, e aqui, Joana. Ó, busquei só a Joana, ok? Então é assim que vocês vão fazendo essas informações aqui como é que você busca. Então, nota que aqui, ó, a busca, ela já é parecida já com o modelo que você tem no banco de dados, num objeto que você tem. Então é diferente aqui a forma como você usa no Mongo, tá? Beleza, saindo aqui, tá ok. Show. Tá aqui, ó, Danilo, consigo usar um banco relacional com o Node.js? Consegue, consegue sim, tá? Eu coloquei aqui o MongoDB porque a gente tá falando sobre microserviços. Então, microserviços, você colocar um banco de dados relacional, você tem um banco de dados muito gordo pra simplesmente fazer algumas funções básicas, que é a função de um banco de dados orientado a documento. Então, quando você tem um banco de dados orientado a documento, você só vai guardar o documento que você quer. Agora, se você tem uma aplicação monolítica, né, uma aplicação maior, aí é interessante você usar um banco de dados relacional. E pra usar o MongoDB ou o Node.js com uma SQL, você tem lá o SQLize lá que você pode utilizar, que é um NPM que você consegue instalar, ou você pode fazer a conexão na mão. Como é que você faz a conexão na mão também? Aqui no Tornos do Programador, aqui, ó, na hora de Node.js, aqui no JavaScript, né, ó, vocês têm, como é que vocês fazem essa parte de conexão, com SQL. Ó, aqui, ó, usando o comando de SQL, conectando sua aplicação a uma aplicação MySQL, tá vendo? E aí, você pode usar a mesma lógica para o MySQL, para o Node, não, para o Postgre, para o SQL Server, qual for que vocês forem conectar, tá? Mas é aqui que eu mostro isso pra vocês nessa aula, vocês vão ter uma ideia. Beleza, Marcos? Você entendeu aí, né? Show! Logo! Show!